Hoje nós temos eleição presidenciais nos Estados Unidos, na verdade a eleição já começou, inclusive já votaram em alguns lugares lá, tem uma região que tem pouquíssimos habitantes, então seis pessoas votam, três votaram em Trump, três votaram em Kamala, pra vocês terem noção de quanto apertada de fato vai ser a eleição. Então a eleição termina ainda na quinta-feira, lá no Havaí, as urnas são abertas e fechadas, por último no Havaí e a expectativa aqui de uma apuração bastante tensa lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque tá todo mundo de olho por lá, Kamala Harris e Donald Trump, eles chegam tecnicamente empatados no dia da eleição, então todos os cenários mostram lá empate técnico entre os dois candidatos. O voto nos Estados Unidos não é obrigatório, então todos os candidatos, os candidatos fizeram muita campanha pra que os eleitores fossem aos locais de votação, votassem pra exercer aí essa que é a festa da cidadania. Kim, tchau pra você. Qual a importância da eleição americana no tchau, Kim? Pois é, e ali no thumbnail tá escrito assim, hoje eleitores vão às urnas, o que o Brasil tem com isso? O que eu quero trazer aqui nessa informação, obviamente, né? Parabenizar pela eleição, tudo isso, e com certeza teremos ali um resultado bem apertado. Mas eu tenho algumas ressalvas referentes ao Bolsonaro, pela defesa dele principalmente, mas hoje a gente percebe que Donald Trump também houve uma tentativa de deixá-lo inelegível pra essas eleições e hoje ele tá ali porque existe realmente uma democracia lá, onde o judiciário não se mete aonde não deve. E aqui é diferente, né? Numa reunião de alguns diplomatas, enfim, toda aquela questão dos... que aconteceu com o Bolsonaro, ele tá inelegível. Então, assim, o que dá pra fazer de histórico mesmo é aguardar o melhor pros Estados Unidos. Acho que Donald Trump deve vencer lá mesmo assim com o resultado apertado. Tchau, até amanhã. Tchau, Regiane. Tchau. O duro que vai aguardar o melhor pros Estados Unidos tem um impacto no mundo, né, Kim? Os Estados Unidos é a grande potência e sim, dentro das questões ideológicas que envolvem a Kamala, a gente pode ter grandes transformações pela frente. Tchau, Pamela Mussolini. Tchau, Paulo Caetano. Eu também creio que vai ser uma eleição apertada, disputada. É, ontem eu tava acompanhando, parece que pelas últimas pesquisas o Trump já tava apontando aí um pouquinho na frente no... Como é que eles falam? Nos estados pêndulo, né? Porque lá é bem diferente da nossa contagem de votos, tem aquela questão dos delegados e tudo mais. Mas eu, particularmente, tô torcendo aí pro retorno do homem laranja, porque o mundo tá muito bagunçado. É a Coreia do Norte aí aprontando, o pessoal na Rússia, né? Essa guerra que a gente tem aí contra o terrorismo, enfim, a coisa ficou complicada. Eu acho que na potência aí mundial que é os Estados Unidos, a gente precisa de uma pessoa de pulso firme pra colocar uma certa ordem aí no mundão. Então, estou na expectativa, vamos ver, né? Tchau, Edvaldo Mago. Parabéns, justa brasileira. É bem mais eficiente que a americana, né? O senhor Trump estimulou a invasão do Capitólio e aqui o outro estimulou a invasão do STF e foi cassado por isso e se tornou inelegível. Então, são bem mais eficiente que o Trump. Então, o que fica por isso? Foi por duas razões. Foi por questão dos embaixadores e por uso, por abuso e por nome da comunicação. Mas, enfim, são duas situações, tá inelegível. Sei lá, quem ganha melhor, o povo americano é livre e soberano pra escolher quem eles bem entenderem. Bom dia, Paulo. Tchau, Fernando Tupan. Tchau, Paulo Caetano. A esquerda não acordou que o mundo mudou e por isso levou uma surra homérica nas urnas no dia 6 de outubro e dia 27. Você vê, no dia 27, de 51 prefeituras em disputa, só conseguiu ganhar quatro e apenas uma capital em Fortaleza no Ceará. Então, o mundo não quer tanto revanchismo como isso está acontecendo agora e eles, eu tenho certeza que vão mudar. Você pode escrever, Bolsonaro vai participar da eleição de 2026. O 8 de outubro vai acabar porque o Brasil não aguenta essa narrativa de dividir o país em esquerda, direita. Nós somos um país só que é formado por brasileiros e isso que vale a pena e isso que deve ser seguido. Você vê, no passado a esquerda fez o diabo a quatro e a direita, quando estava no poder, nunca chegou a radicalizar como aconteceu nesse período, nos últimos dois anos. Paulo Caetano. Tá, 8 horas, 1 minuto.